A dona Ana não perdeu tempo. Já levou para casa o volante da Lotomania de Páscoa para estudar melhor os números que irá apostar. Aqui no caso está incompleto, aí eu vou completar os 50 e tem os meus em casa que eu sempre repito, vou continuar jogando. Para jogar, basta escolher 50 números dentre os 100. Ganha o prêmio quem acerta entre 20 e 16 números ou nenhuma das dezenas sorteadas. Mas existem outras formas de jogar. O apostador pode colocar uma quantidade menor que os 50 números e deixar que o sistema complete o jogo. Pode não marcar nada e jogar pela surpresinha, ou seja, deixar que o sistema escolha todos os números. Pode ainda escolher a aposta espelho. O apostador joga em 50 números, como eu já disse, e ele pode, se optar pela aposta espelho, o sistema escolhe os outros 50 números que ele não apostou e faz uma nova aposta. O que quer dizer que se ele ganhar com qualquer uma das apostas com os 20 números sorteados, necessariamente na outra aposta espelho ele vai ganhar com zero acertos ou vice-versa. O que quer dizer que na Lotomania, se ele der sorte e fez a aposta espelho, ele vai ter sorte em dobro. As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio, 4 de abril, sábado de Aleluia, em qualquer lotérica do país, a R$ 1,50 cada jogo. A estimativa inicial do prêmio é de 35 milhões de reais. Se houver apenas um ganhador e esse dinheiro for aplicado na poupança, renderia mais de R$ 180 mil por mês, o que daria para comprar seis carros populares a cada mês. Assim como nos outros sorteios especiais das loterias da Caixa, a Lotomania de Páscoa não acumula. Então se não houver ganhador com 20 acertos, que é o prêmio máximo, então o prêmio é pago para todos aqueles em rateio que acertaram 19 números e assim por diante, até ser encontrado um ganhador. Obrigado. 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 Obrigado.